Música Pessoal, com muita alegria aqui na Zaré Paulista, no centro aqui da cidade, no Clube Sócio Cultural Pedro Bispo de Sena, estou aqui com o Diretor de Saúde do Stéfano, o Reginaldo Vereador, o Dr. Rafu, que é o médico de ultrassom, e ele, pelo projeto social que ele faz em todo o estado de São Paulo, ele veio através do pedido do vereador Reginaldo, fazer 100 ultrassons aqui na Zaré Paulista. É um grande presente para a nossa cidade, onde visa diminuir a fila de espera do ultrassom de toda a nossa população, com certeza uma grande conquista aqui para a Zaré Paulista, o qual a gente tem que agradecer ao Dr. Rafu, toda a equipe de saúde, ao vereador Reginaldo, que é um trabalho muito bonito que ele faz em todo o estado de São Paulo, e quem ganha com isso é toda a população que ele atende. E hoje, quem está ganhando com isso aqui hoje é toda a população nazariana, as pessoas que precisam desse ultrassom. Então, quero agradecer e parabenizar pelo trabalho, doutor. Prefeito, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar na sua cidade aqui. Prefeito, que nos recebeu de partes abertas. Esse que é o maior mutirão de ultrassonografia móvel do Brasil, da parte voluntária. Agradeço muito por estar aqui e pode contar com a gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Centro Cultural Pedro Bício de Sena, realizando o mutirão da saúde e, graças ao apoio do vereador Reginaldo, foi possível estabelecer uma parceria com o Dr. Rafu, médico ultrassonografista, para estar realizando aqui aproximadamente 100 ultrassons no município de Nazaré Paulista. Essa ação visa diminuir a fila de espera e ampliar a oferta de exames para a nossa população. Olá, pessoal. Na semana do meu aniversário, eu ganhei um grande presente aqui para a Nazaré Paulista. Uma grande conquista através do Dr. Rafu, equipe mutirão da saúde, a equipe JP, que trouxe esse presente para nós aqui na cidade. Queria agradecer em nome de todos vocês. Eu espero que esteja ajudando vocês. Está economizando os cofres públicos mais de 10 mil reais. Então, é uma grande conquista que está sendo para todas vocês, mulheres. Agradeço ao prefeito Murilo, ao Reginaldo, ao Ricardo, a equipe que está aqui prontamente ajudando a população nazariana. Muito obrigado a todos e parabéns. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.